E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O decreto legislativo que suspende, o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, 9785, foi aprovado no Senado. E agora vai para a Câmara dos Deputados. Nós sabemos que o cenário político, Bolsonaro, que ficou por sete mandatos na Câmara dos Deputados, sabe muito bem como funciona o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Ele perdeu no Senado e agora na Câmara com certeza, com certeza terá muitas dificuldades para manter o decreto. Está com a conversa de eu lavo as minhas mãos, eu fiz o que podia, o Congresso que não está, de repente, realizando o que precisa e pronto. Promessa de campanha, é claro, sem fazer o jogo político, ele está cada vez com mais dificuldades. E nós, cidadãos, guardas municipais, agentes de segurança pública, estamos cada vez também mais nos sentindo traídos pelo governo Bolsonaro. Polícia Federal, guardas municipais, polícias estaduais, todos sentindo que o Bolsonaro tem nos tratado diferente do que trata as Forças Armadas. Ah, mas Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército merecem outro tratamento, não tem furigarantia, tantos direitos. Perfeito. Nós sabemos que as peculiaridades devem ser mantidas, mas a reforma da Previdência, isso é algo absurdo, pois nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais energia vai se dissipando do nosso corpo, mais dificuldade para trabalhar. Então, não é uma questão de privilégio, é só de reconhecimento. No entanto, o decreto que suspende, o decreto legislativo que suspende o decreto 9785, também é culpa do governo Bolsonaro. Ele quer atribuir ao Congresso, à Câmara, ao Senado, está lavando as mãos, não é culpa minha, mas quem governa o país? O presidente da República. Quem ficou por 28 anos no Congresso e sabe como funciona? Ele. Então, é ele que tem que ser responsabilizado, a atribuição é dele. Não adianta nós ficarmos brigando com os deputados. Vocês percebem? Nós estamos mandando e-mails para os deputados, e vamos continuar. E-mails para os senadores, porque os destaques ficaram com eles. Ele lavou as mãos também na Previdência, lavou as mãos também no decreto 9785. Olha, eu fiz o que tinha que fazer, vocês falaram que tinha ilegalidade, eu ainda corrigi, e agora ainda vocês querem derrubar, então eu lavo também as minhas mãos. É tudo assim, eu faço, você não reconhece, problema seu. Se você não reconhece e quer tirar do povo, eu vou atribuir a você. E cada vez mais nós temos tirado o foco do governo principal para cobrar o Legislativo. Está errado. Previdência, responsabilidade do Bolsonaro. Questão do armamento, responsabilidade do Bolsonaro. Pô, você sabe que está com dificuldade esse decreto? Vamos acelerar então o controle de arma de fogo, o novo Estatuto do Desarmamento e outros caminhos também. Não adianta aqui nós tamparmos o sol com a peneira. Isso vai ficar cada vez mais claro. Nós estamos no mês de junho, seis meses de governo, com dificuldades imensas. Ah, o Congresso não ajuda. Ajuda. As pedaladas fiscais que ele teria que dar caso não fosse aprovado o crédito extra, foi aprovado no Congresso. Então o Congresso ainda não estrangulou o governo Bolsonaro. Porque quando estrangular, o governo acaba. Aconteceu impeachment. Simples assim. E por falta de habilidade. Eu estive com o Bolsonaro algumas vezes. Comigo ele nunca foi mal educado. Teve uma entrevista que ele foi mal educado com a TVGCM. Uma entrevista no corredor. Também um pouco de responsabilidade do próprio entrevistador. Porque nós temos que sentir o momento de fazer entrevista. O momento de não postar se a entrevista não ficar boa pra nós. Então foi postada e tal. Mas comigo ele sempre foi muito educado, gentil e paciente às vezes. Porque tinha muita coisa pra fazer. Mas mesmo assim concedia entrevista, conversava, demonstrava, conhecia a guarda municipal. E hoje faz silêncio. Então o decreto legislativo que passou no Senado, que agora vai pra Câmara, que ele vai ter dificuldades para também conseguir os votos para que não seja derrubado o novo regulamento. Que aí vai ficar sem regulamento. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Não vai ter a repristinação. Então nós, agentes de segurança pública, o povo brasileiro, está focando no Congresso. Mas nós temos que focar no presidente. Porque a habilidade pra governar vai ser dele. Não adianta a gente ficar brigando, brigando, indo pra rua, provar uma coisa, provar outra. O problema é do presidente e de sua equipe. Tem que fazer o jogo. E não é ser corrupto. Não é, de repente, fazer as coisas de forma equivocada. É fazer pra que aconteça. E nós vimos agora na Vaza Jato aí, quantas coisas que o próprio Moro aí conversava pra ajeitar. E a vida é assim, política. Não é fazer coisas erradas. É se manter fiel ao que você prometeu e buscar aquilo em relação às guardas municipais. Tanto em relação à questão do armamento, à questão da previdência. Se trata de valorização. Que é o que ele prometeu. Num vídeo, inclusive, que eu, novamente, subi no canal. Ele dizendo sobre a valorização. Eu tô totalmente descontraído. Uma época de candidato. Então, nesse decreto legislativo que passou no Senado. A gente pode cobrar senador por senador. Pode lembrar e não votar mais nele. Perfeito. Vamos pra cima dele também. Mas o problema central é do presidente Bolsonaro. Que lava as mãos. Fica quieto. E ainda vai nos estados. Como se fosse candidato. Aplaudido. E vivendo essa lua de mel. Que quando realmente a realidade voltar. As contas todas que estiverem passadas ali por baixo da porta. Vai ficar muito caro. Então, a minha expectativa é que nós tenhamos sucesso na Câmara. A minha expectativa. A minha esperança. Que o governo acorde e mantenha o decreto. Mas, pelo que parece, ele mesmo lavou as mãos no Senado. E no Congresso, na Câmara, também não vai fazer muita questão. E se não fizer muitas questões pra isso. Ainda mais a principal pauta dele. Que é a questão do armamento. A Câmara dos Deputados vai derrubar o decreto 9785. Vamos ficar sem regulamentação. E vai ficar pior do que estava antes. Pois aí nós não vamos saber para onde que estamos indo. Já tirou a questão do EAD. Das guardas municipais. Na reforma da Previdência, nós não estamos incluídos. Como força de segurança. A questão do próprio decreto 9785. Que vai cair, mas por porte, por prorrogativo. Não tratou a gente de forma equânime. Estamos vendo cada vez mais um desgoverno para as guardas municipais. E nós temos o dever de falar isso. Principalmente quem votou nele. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Ah, ele está fazendo o que é preciso. Não. O que é preciso fazer é governar. É conversar com a Câmara dos Deputados. É conversar com o Senado. E fazer as coisas funcionarem. Salvo o contrário, nós vamos ficar vendo isso. O que nós estamos vendo. O governo tentando fazer coisas. O Congresso não deixando. E o país indo, de repente, em uma direção que nós não gostaríamos. O país está sem controle. Não consegue se aprovar nada. Isso afeta a economia. Afeta o emprego. E tantas outras coisas. Oremos. Acho que é a palavra mais sábia desse vídeo todo. Oremos. Oremos. Oremos.